Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já devia ter gravado esse vídeo há alguns dias, mas como no final de semana não teve Atlético, resolvi dar uma descansada pra produzir bastante conteúdo essa semana. Mas eu acho que é um tema que não pode passar batido, né? O Atlético, depois de ter afastado o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo que já tem pré-contrato com o Cruzeiro pra próxima temporada, decide afastar o Marcelo Cirino, jogador que não vinha recebendo tantas oportunidades com a camisa do Atlético. O Cirino até se manifestou, teve algumas informações, se eu não me engano, da Nádia Mauad, falando que o Cirino chorou com a informação, que era um cara que vinha se dedicando muito pra ter as oportunidades, acabou não recebendo as oportunidades que imaginava depois que se recuperou. E eu queria falar sobre esse caso, tanto do Cirino quanto do Zé, acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, acho que fala sobre o momento de reformulação do clube, mas eu quero primeiro deixar claro o meu respeito em relação a esses dois profissionais, sabe? Eu acho que quem tá de fora, quando fala em Marcelo Cirino e Zé Ivaldo, quem não torce pro Atlético não tem noção do tamanho desses dois caras na história recente do clube. Os últimos grandes anos do Atlético, todos passaram ou tiveram a participação desses dois caras. 2013, Marcelo. 2016, Zé. 2018, Zé. E Marcelo. 2019, Marcelo. 2021, Zé. 2022, os dois, querendo ou não, estavam no elenco. Não, 2022 o Zé não tava, né? Mas tinha o Marcelo, querendo ou não, ali, pelo menos em algum momento. Então, assim, são caras grandes, são caras campeões com a camisa do Atlético. Que merecem todo respeito. Mas isso também não significa que esses caras, eles vão ser contratados por gratidão. Eu acho que a pior coisa que o Atlético podia fazer pro clube e pros jogadores era esse papo de gratidão. Ah, mas a gente tem gratidão com os caras. Pô, irmão, com todo respeito, é aquela palavra bem grande com um F. Se os caras, eles não tão correspondendo dentro de campo, se os caras não são bons o suficiente pra receber as oportunidades que eles acham que são as oportunidades ideais pra eles, cara, paciência. O Atlético, ele precisa ter quem rende, quem contribui. Por exemplo, muita gente falava do Cita, né? Que o Cita deveria ser emprestado, vendido e tudo mais, antes dele ir pro Bahia. E eu tinha a impressão que o Cidadino ainda poderia ajudar. O Marcelo, eu vou ser até sincero, eu acho que ele nem foi mal no jogo que ele entrou contra o Santos, não. Que eu acho que foi o jogo onde ele teve uma minutagem maior, sabe? Muita gente reclamou, 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 mas participou bem do jogo, participou bem do gol. Mas era um cara que claramente, acho que tanto em questão física, quanto numa questão de competitividade mesmo, ele tá abaixo do que o Atlético, ele tem como ideal. Não sei se o Atlético, ele pode contar com o Sirino. Ou não sei se o Atlético poderia contar com o Sirino. Então, se você olha pro jogador e você não sabe se você pode contar com ele, por que manter um jogador nesse estado, sabe? O Sirino, desde que voltou na temporada passada, ele tem, cara, pouquíssimos recortes positivos. O recorte contra o Santos é um recorte raro. Na temporada 2022 mesmo, que o Filipão dá uma insistida nele ali, não é um Sirino que vai bem. Não é um Sirino que ajuda. E assim, não que o Sirino estivesse fazendo corpo mole. Corpo mole eu acho que é um exagero muito grande da gente definir assim. Mas se tu sabe que você não tá recebendo as oportunidades suficientes, cara, é natural você baixar o ritmo. E o Atlético, ele tá entrando no momento da temporada que não tem como baixar o ritmo, rapaziada. O Atlético tá entrando no momento da temporada que tá todo mundo com um grau de competitividade muito alto. Aí você imagina, um Zappelli querendo treinar, um Canobio querendo treinar, um Cuidio querendo treinar, e você tem um Sirino numa rotação baixa no treino. Cara, é um desrespeito com os colegas, assim, sabe? Então, muito do afastamento do Sirino tem a ver com isso. Muito do afastamento do Sirino tem a ver com olhar pra outros jogadores e entender que o Sirino, ele tá numa rotação abaixo. Não sei se dá pra chamar de corpo mole. Existem outros jogadores no elenco que também estão numa pegada. E lembrando, né, há pouco tempo a gente teve a questão do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo também foi um jogador que parecia não estar 100% focado no clube, até porque já tem um acerto com outro clube de Série A. O que o Atlético fez? Foi lá, botou pra treinar separado, muito obrigado pelos serviços. E é uma informação que eu trago pra vocês. Isso vai sendo avisos, sabe? Vão sendo alguns avisos em sequência. Primeiro o Zé, agora o Sirino. Cara, quem não acordar, não vai ficar. Quem não acordar, não tem como não permanecer. Pra ficar no elenco do Atlético, o jogador tem que se dedicar ao máximo. Porque a temporada não acabou. O Atlético, ele já perdeu situações importantes na temporada como um todo. Por exemplo, o caso da Libertadores. E assim, a gente tem que estar na próxima Libertadores. Então pra isso, acho que a gente precisa realmente apostar nessa reformulação. E cara, quem não concorda, ou quem não comprou o barulho da reformulação, ou quem não quer participar da reformulação, meu amigo, forte abraço. Forte abraço. O Atlético claramente tá montando um time pensando no próximo ciclo. E o próximo ciclo não necessariamente no próximo ano. Mas, pô, Léo Link, Bento, Kaká, Esquivel, Eric e Hugo Moura são dois volantes jovens, querendo ou não. Aí você tem Zapele, você tem Coelho, você tem Canob. Sabe, você tem Romo. Você tem Christian. Atrás que tem pelo menos ali 10 a 12 jogadores jovens. Que são pras duas, três, quatro temporadas à frente. E óbvio, um ou outro cara mais experiente, que pode continuar nos ajudando. Por exemplo, o Thiago Heleno, que inclusive, parabéns, general. Tô gravando esse vídeo aqui no dia do aniversário do maior zagueiro da história do Clube Atlético Paranaense. Então, assim, essa reformulação precisa ser feita de maneira criteriosa. O Atlético não pode sair inchando o elenco e botando qualquer um no elenco. Não que Sirino e Zé Ivaldo fossem qualquer um, mas a partir do momento que você sente que essa dedicação não é a mesma que já foi em outro momento, ou que não é a mesma de outros jogadores, meu amigo, forte abraço. Forte abraço, não tem que ter pena, sabe? E acho importante também a gente entender essa movimentação no momento onde acusam muito, principalmente, a comissão técnica de não ter pulso, né? Eu não sei se outra comissão técnica teria peito de abrir mão de Sirino e Zé Ivaldo. A gente tá falando de dois jogadores com histórico grande com a camisa do clube, com história grande com a camisa do clube. E foi na gestão Wesley Carvalho que a gente tem essa decisão tomada de afastar dois caras pra dar um acorde em outros jogadores que podem não estar no mesmo nível de competitividade. Então, acho que nesse cenário, tanto a diretoria, quanto o Wesley, quanto a comissão mostram um pulso e mostram que, o que eu sempre falei pra vocês, existe cobrança no Atlético. Jogador que fica acomodado no clube não se cria, independente da história que tem. Esse papo de, ah, mas não tem cobrança, velho, tem. O Atlético é grande, o Atlético é um projetaço. O Petralha, que talvez seja a principal peça desse projeto, ele não vai permitir qualquer um no clube, velho. Ele não vai permitir qualquer um no clube. Tenham noção disso, tá? Então, olha quantos pontos interessantes, cara. Processo de reformulação, essa questão de jogador acomodado não ficar, o Ape Seal que parte do clube tá dando no elenco. E agora o elenco tem que dar uma resposta. Acho que foi uma resposta muito boa contra o Flamengo. Uma resposta de correr, de se dedicar. Não adianta ganhar no Flamengo e sair tropeçando novamente. O Inter é um jogo que a gente precisa ganhar. O Coxa é um jogo que a gente precisa ganhar. Com a derrota do Flamengo na Copa do Brasil, o provável título do São Paulo, já que o momento do Flamengo é muito ruim, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando uma necessidade do Atlético se classificar pra Libertadores via Campeonato Brasileiro via G6. Não dá pra ficar contando com o G8 não, rapaziada. Se o Atlético é contando com o G8, ele vai se ferrar. É o toque que eu tenho que dar. Beleza? Sempre lembrando que a T.O., nossa patrocinadora, nossa parceira, usem o cupom 3 pontos pra me ajudar e mostrar pra K.O. que a gente tá fechadão com eles. Valeu? Valeu, então. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.